Música 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 Olá galera do youtube eu sou o Jean Odin bem vindos ao meu Novo vídeo To the moon Vamos continuar aqui galera Deixa eu ver onde que eu parei Onde que eu parei Foi aqui não Pera ai Música Aqui? Ah foi aqui Música Então galera A gente tava vendo o passado do John Música Essa não pode ser a Menor roda gigante do mundo Mas Passaram de numa de quatro lugares E a menor roda Gigante do mundo minha gente Venham ver se impressionar Música Eu já tô com todos os negocinhos Já? Para usar a Para passar Música Ah já tô Vamos ver O que que vai acontecer agora com o John e o Johnny Ai eu peguei uma memória aqui em cima Cadê eles? Ah eles aqui Ai como que era a voz mesmo de cada um? Esqueci já É É Hum Eu nunca vou te entender E como você suporta o gosto dessas coisas? Elas são tão azedas e nojentas As azedas incríveis Você quer dizer? Experimenta Não Eu nem gosto das azedas normais Você deveria experimentar pelo menos uma Johnny Quem sabe talvez você goste É Ai ai Mã Cega Cê terminei? Posso ir brincar? Oh animação no print Onde nem um centímetro fora dele Larga essa sacola Eu quero dar pra você carai Não é minha Eu ganhei Que voz foi essa? Azeitona se conserva Vamos ver onde que tá Foi o Johnny É Johnny? É Joey? Joey? Johnny? Ah deixa eu seguir ele Aqui Eles tão andando sozinho tá? Não é eu não O que que ele tá fazendo? Joey? Ah não, é Johnny né? Ou é John? Ai meu Deus, nem minha mãe Obedeceu direitinho, mãe Oh Cadê o Joey? Joey Johnny Johnny Joey Johnny 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 Joe Johnny Joe Nossa, eu tô bem Que que cê tá fazendo carai É, vamos clicar nele aqui de novo E aí Eita Uau Fiquei tanto tempo sem gravar que eu não lembro qual voz, qual voz eu coloquei nos personagens, que droga Nossa Caraca, parece que eles tão numa ilha voadora, não parece? Olha, nada nem esquisito É É, tudo bem Ele saiu da trilha e encontrou um lugar legal Mas vamos ser sinceros, ele poderia muito bem ter sido devorado por um bando de tigres Eles não andam em banos Eles não andam em banos, seu idiota Foi só maneira de dizer, pô Sabia que quando eu era criança, meu avô me levava pra ver as esteiras todo ano? Ah é A gente Confundi A gente ia pra uma montanha fora da cidade a mesma todo ano E ficávamos olhando este dia até amanhecer Ou melhor, eu olhava na maior parte, ele só levava o telescópio pra mim Ah claro Mas o problema é que minha mãe não me deixava ficar acordado até tarde Vô, o vovô sempre dizia pra ela que íamos acampar E escondia o telescópio dentro do carro Até aí tudo bem, mas quando eu voltava na manhã seguinte eu tinha que fingir que tinha dormido Resumindo, essa é a história de como começou meu vício por cafeína Hehehe Você é terrível Eu sei Hehehe Mas é uma pena Todas são memórias bonitas, perdidas e nunca encontradas E vai saber quantas outras como esta Bem, é como você diz viver de momento em momento, certo? Exato Oh carai, eu disse que tinha um monte de tigres aqui Hehehe Hehehe Ai ai É a River agora? Será? É a River Seu lugar? Eu não vou embora O que? É a River Seu lugar? Ah, desculpa, eu não quis tomar ele todo pra mim Ah, quer se tentar? Venho aqui para olhar as estrelas Você veio? Nossa, tô toda mudando de voz E é isso aí, né? Ai, ai, enquanto isso tá passando avião aqui, tudo Olha só pra elas Você sabia que tinha tantas luzes no céu? Sim Ah, eu também Você disse que esse era seu lugar, né? Sou dona do festival Não gosta de multidões? Nem eu Então você ainda não me disse seu nome Não vou dizer Todo mundo ri dele na escola Por quê? Dizem que dá vontade de ir ao banheiro Ah, ok então Bom, não pode ser pior que John Pô, John é um nome legal Quer dizer, no mundo inteiro, praticamente todo mundo se chama John Ah, é verdade Tá na Índia? Provavelmente Não, na Índia não E qual o problema? Hein? E qual o problema de ter um nome igual de todo mundo? Ué, sem graça eu acho Tipo, se todo mundo tem ele, então pra que ter? Eu não seria ruim Só uma vez Ter o mesmo nome que todo mundo também tem É como aquelas luzes no céu Todas parecem iguais daqui Mas não faz as menos bonitas Não as faz menos bonita É, talvez O que você acha que são as estrelas em cima, afinal? É para isso que são gigantes e incandescentes esferas negras Ah, certeza que ele inventou isso Por que ele mentiria pra mim? Por quê? Sabe como é? Isso que os adultos fazem Eles inventam coisas Papai Noel, Correio da Páscoa, Angurus, essas coisas Pois é, né? Você tá afim de um coelho da Páscoa com as estrelas? Tipo, uma constelação? Sim Ainda outras coisas, já nunca tento fazer de um coelho Quer fazer uma? Quero, vamos fazer a melhor constelação de todas Vamos ver quem faz uma primeiro É isso aí, rapaz Páscoa Tá, a gente começa no trem Um, dois, três e... Achei Onde? No céu Tá, mas onde no céu? Pense grande É Maior que todas as outras Não sei Espera aí Espera aí Encontrei Me fala o que você tá vendo Ali não é Tem as duas orelhas e a cabeça O que mais? E ali estão os dois pés Isso, o que mais? E a lua? A lua é o barrigão dele Nossa Tá igualzinho, né? Então, o que você acha que são, na verdade? Digo, as estrelas Eu... Eu nunca contei pra ninguém, mas Sempre pensei que fossem faróis Bilhões de faróis presos no fundo do céu Uau, deve ser uma festa lá em cima Mas não é Eles conseguem ver todos os outros faróis de onde estão e querem falar com eles Mas não conseguem porque estão distantes demais para escutar o que os outros estão falando Só o que podem fazer é brilhar suas luzes à distância É isso que eles fazem É que eles brindam suas luzes para outros faróis e para mim Por que para você? Porque um dia Serei amiga de um deles Essa sacola, o que tem nela? Ah, é o prêmio que ganhou a seta marmota Você já brincou nele? Eu tentei, mas só estava nada Por que você ganhou? Ganhei uma coisa Eu não sei exatamente o que é Ah, o negócio que ela tinha Ele que deu É algum tipo de pato ou castor? Não, ornito rinco Posso ver? Ele é tão esquisito Queria poder ganhar um para mim Johnny Vixe, minha mãe chamando Aqui Quer saber? Pode ficar, é seu Meu? É, posso ganhar outro Não quero me galar, mas sou uma fé naquele jogo Você volta aqui ano que vem? Volto, e você? Sim Mesmo lugar, mesma hora Sim E se você esquecer ou se perder? Ah, é só a gente se encontrar na lua, boba Bem na barriga do coelho Johnny Já vai Ah, é, esqueci meu footbag na sacola Você disse que é estabanada, né? Talvez ajude Então é por isso que ele cai pra lua Pra... Pra estar junto dela, é isso? Por causa que ela morreu, né? Então eu acho que ele cai pra lua Porque... Não sei Se eles se perdessem? Espera, isso quer dizer? Pode ser que ainda não tinha sacado E aqui estava eu esperando a história inspiradora de um sonho de infância Deveria ter imaginado que uma garota surgiria pra transformar tudo numa novela Acho que agora sabemos o que eu preciso fazer pra enviá-lo para a lua Espera aí, você não vai realmente fazer isso, vai? É nosso trabalho, Ney Vamos contratar para isso Droga, Eva, espera Eva Bom, vamos ver se a gente consegue fazer agora Eu sei que você está aqui Isso é tudo culpa sua Estou fazendo isso por você, sou maldito fruto da matemática Aparentemente, parece que o Neil está querendo ajudar o... 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 O John Olhe pra mim Nem Eu sei o que você está... Caramba, a voz está ruim ali Eu sei o que você está planejando fazer Eu sei que você sabe Ah é, eu sei que você sabe que eu sei que... Olha, o nosso contrato diz para enviá-lo à lua É o único jeito de isso acontecer é se o Johnny tiver motivação Mas se para isso tivermos que apagar a River Então qual o sentido? O motivo dele sequer querer ir para a lua é justamente porque ela morreu Eu sei, mas estamos legalmente contratados especificamente Que se for o contrato Nunca... Não aceitei o trabalho para fazê-lo sofrer, Eva Não sei quanto a você, mas eu trabalho para ajudar os malditos velhotes morrerem felizes Eu também, eu adoro esse trabalho Mas se contrariarmos as nossas obrigações de ver, vamos encarar o tribunal A gente apela, nós dois sabemos que o Johnny seria mais feliz sem ir para a lua O Johnny seria mais feliz com um monte de tangentes diferentes na vida, Ney Não estamos aqui para brincar de Deus, nosso trabalho é dar a ele o que ele pediu É, mas acontece que não sabemos o que ele quer melhor O que ele quer melhor que ele próprio? Oh, só estou arriscando perder a River porque acredito nela e... Como assim arriscando? Você vai apagá-la! E no fim da conta, vai valer a pena Vale a pena como? Nossa, o tempo está acabando Confira em mim Diz a pessoa que me empurrou... Da porra do farol Caraca, está mudando tudo Você está... Maldita informação visual Abusar do seu poder não desabilita completamente o meu controle, Eva Amadilha, é sério, Eva? Só tenho que conseguir mais tempo Puxa, agradeço a honestidade Ai, meu Deus do céu Equipamentos caros nesses que você está jogando Sério Só fica quieto e esperar terminar Ah, vai se ferrar Cadê Eva? Olha, não me faça sair da máquina e desplugar Vocês querem mesmo distorcer mais ainda a memória dele? Só parar de resistir, por favor, isso não vai demorar Ah, de novo não Ou venha me encontrar no final do corredor Ah, você só pode... Esse é o jogo para você, Eva? Meu Deus, não são simplesmente Eva zumbis São zumbivas Zumbivas Não se aproximem, estou armado Caraca Ei, ei, meu Deus do céu Ai, cacete Opa Ufa, não é que essa mambaia serve para a água, afinal? Saiam da frente, saiam da frente Não! Como assim? Eu já passei por aqui Eita cacetada Ai, meu Deus do céu Ah, era zumbi de novo É um corredor infinito Ah, que se dane Faz o que? Bom, é um corredor que ela não tem mais um jogo que eu não tenho que fazer O que é o cacete? O que é o cacete? Esse é o cacete É um corredor que eu não tenho que fazer Os cacete Galera, vou parar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente faz o final do jogo, tá bom? Porque já está 20 minutos de gravação Então se vocês gostaram dê like E se inscreva no canal Se é a primeira vez que vocês estão vendo esse vídeo E curta a página do Face E me segue no Twitter Que eu posto os vídeos lá Falou pra vocês galera e se cuidem